E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net Uma dica muito importante para o iniciante é o seguinte Qual a principal técnica que o iniciante deve treinar nos seus primeiros momentos com a guitarra? Eu acredito, existem várias técnicas importantes Mas uma que o iniciante peca muito, logo no começo É a falta do treino da palhetada alternada Parece até engraçado, mas assim Eu percebo que muitos iniciantes já ligam direto a distorção E faz toda a palhetada para baixo Isso aqui é uma perda de tempo danada para quem está começando Porque se eu faço aqui, tudo para baixo O que está acontecendo? Eu estou perdendo a oportunidade de aproveitar a subida Obrigatoriamente a minha mão vai ter que subir Está vendo? Estou subindo Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu Desceu, subiu e desceu Agora aqui Desceu, subiu Desceu, subiu Eu aproveitei a subida Eu aproveitei a subida Olha só a perda de energia que está acontecendo aqui Eu quero fazer fraseados rápidos E aí eu comecei tocando tudo para baixo Por exemplo Agora olha só a palhetada alternada Não vai Não vai Estou aproveitando Tudo para baixo Olha como eu perco a minha força A tensão que é provocada aqui é muito maior Estou aproveitando a mão Então Essa é uma das principais técnicas que o iniciante deve atentar Então Sabe aquele famoso exercício chato pra caramba Esse é o melhor exercício que tem que praticar Para a palhetada alternada Treina Sabe Muito isso aqui Porque isso aqui vai soltar tua mão bastante E já aproveita e já treina aqui a mão esquerda também Olha só como eu estou fazendo aqui Eu vou fazer inteiro Que é exatamente para vocês estudarem dessa forma Perdão para eu falar e perdi aqui o fio da meada Tudo alternando Estou fazendo meio rápido para não ficar muito louco o vídeo Cheguei aqui na 12ª casa Vai até onde puder Mas se quiser delimitar vai até a 12ª casa Depois volta tudo de novo A ideia é subir e descer o braço E depois descer o braço Sem errar Fazer isso aqui 10 vezes Eu estou na primeira volta ainda Eu estou fazendo muito rápido aqui Só para não ficar muito longo o vídeo Mas olha Só alternando aqui a palhetada Voltei Primeira volta Aí eu começo a segunda volta 10 vezes Sobe e desce Isso daqui Isso daí já dá um Solta pra caramba essa mão Solta pra caramba essa outra mão E aí a ideia é Obviamente Começa lento Pega o metrônomo Segue o beat É demorado Eu sei Mas isso aqui é essencial Gente Não tem como fugir Quer melhorar a tua técnica? Quer estudar a técnica que eu acho mais importante para o iniciante? Treina a palhetada alternada Seguindo o metrônomo Faz isso aqui Aí depois troca de casa Vai para a segunda casa Está vendo? O primeiro dedo na segunda casa E faz tudo de novo Até chegar aqui Aí depois Aí depois retorna tudo Faz isso Faz isso 10 vezes Sem parar Está legal? 10 vezes sem parar e sem errar Se errou começa tudo de novo Então isso vale muito a pena Palhetada alternada É uma técnica muito importante Muito usada Em muitos dos solos A maioria das coisas que a gente faz na guitarra É de palhetada alternada Claro que tem as outras Não estou falando Que é a única técnica Que você tem que aprender Não Mas é a principal técnica Que o iniciante deve se atentar Porque se ele vai só Na downstroke Ou seja Só para baixo Não vai ser legal Porque depois ele vai sentir a diferença Eu já peguei alunos Que só tocava um downstroke Ou seja Só para baixo Só palhetada para baixo E aí na hora de executar alguma coisa Algum riff importante Algum riff conhecido Ou enfim Um solo conhecido Ele não conseguia E tinha que praticar palhetada alternada Lembrem-se É constância É repetição Sempre manter a constância De repetir sempre as mesmas coisas Para a tua mão assimilar Assimilou isso aqui? As coisas mais complexas Vão ser mais fáceis de assimilar Beleza? Então Mantenham a calma Tirem a ansiedade Da cabeça Do coração Treinem Pensando que daqui Por exemplo Se vocês treinaram isso aqui Todos os dias Durante um ano Só fazer isso daqui Durante um ano Vai chegar no final de um ano 365 dias Praticando isso daqui É coisa pra caramba Ah Daniel Mas não fica Não tem variação Não importa Isso aqui Tu vai fazer Antes de tocar alguma coisa Antes de treinar Alguma coisa nova Mas faz isso Todos os dias Tu vai perceber A diferença que vai fazer Na tua mão E isso eu te A garante Beleza gente? As matrículas do curso de guitarra online Estão abertas O link está aqui na descrição Também tem o grupo no whatsapp O grupo aberto aqui do canal O link do convite para entrar No grupo também está aqui na descrição E é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo